Para escapar dos búfalos, esse leão subiu na árvore. Os búfalos têm várias estratégias para se defender dos leões. Quando atacados, eles se agrupam em um círculo, voltando seus chifres afiados para o predador. Essa formação é chamada de parede de chifres. Além disso, os búfalos geralmente têm uma postura agressiva, balançando a cabeça e batendo o chão com seus cascos para intimidar o leão. Essa não é uma cena que se vê todo dia. O normal é vermos a presa correndo com medo do leão, mas o mundo animal é de fato impressionante. Os búfalos são animais unidos e muitas vezes nem esperam o leão atacar. Eles atacam primeiro. O leão desce e pensa em atacar, mas os búfalos não sentem medo não. Búfalos também são capazes de correr a uma velocidade muito alta, o que pode ser uma vantagem na fuga do predador. Os búfalos se defendem usando sua força física e habilidades de combate natural para lutar contra os leões e proteger seu rebanho. O leão tenta assustar, mas os búfalos são valentes. Um leão pode atacar e enfrentar um búfalo, mas enfrentar um rebanho todo não é a melhor escolha. O leão é expulso por esse búfalo feroz. É impressionante. Diz aí, o leão fez o certo em cair fora?